Fala pessoal, estamos aqui para mais um vídeo, continuar a nossa série as maiores empresas do mundo. Hoje a gente vai falar da Thermo Fisher Scientific. Hoje, claro, estamos com o vídeo gravado, enquanto vocês estiverem assistindo isso aqui, estarei longe já, mas só o final de semana, um descansinho mais que merecido. Ninguém é de ferro. Semana que vem voltamos ao normal, live de terça-feira em diante. Bom, voltando aqui para a nossa série as maiores empresas do mundo, então já estamos, deixa eu ver como é que está hoje, cada dia muda aqui a lista dos maiores market caps, acho que a gente fechou a segunda página de vez, não tem nenhuma intrusa aí de uma empresa de crescimento que pulou para cá. Então já estamos na terceira página, a ideia inicial minha era fazer até a número 50, eu vou fazer até o final do ano com certeza, vai passar um pouquinho de 50, e depois ano que vem a gente repensa. E casou certinho aqui a empresa da vez, Thermo Fisher Scientific, uma empresa do grande setor healthcare, mas lembrando que healthcare é muita coisa, muita gente que está lá, indústria farmacêutica, plano de saúde, eles, por exemplo, que não é exatamente uma farmacêutica, empresa de diagnóstico e pesquisa, já vou explicar bem sobre o negócio deles. Enfim, o segmento especial diagnóstico e pesquisa, é bem específico, não são muitas empresas nessa linha, você vai achar uma ou outra aqui, a Abbot que a gente viu semana passada tem uma linha de pesquisa mais forte, a Kiagem na Europa, a Roche, Suíça, nos Estados Unidos tem algumas empresas, apesar de ser um setor meio pulverizado, mas você tem grandes players, e a Thermo é um desses grandes players. Então, semana que vem aí podemos até já deixar fechado McDonald's, o pessoal gosta por causa da marca conhecida, mas tem bastante empresa legal aqui. Enfim, vamos lá para a Thermo, é uma pena que eu estou fazendo esse vídeo gravado, porque eu queria fazer muito essa live, e a Thermo é uma empresa que eu trabalho todo dia, no meu dia a dia, talvez seja o principal fornecedor do laboratório que eu trabalho, para quem não sabe, eu trabalho com DNA forense, que é um laboratório governamental de DNA, de investigação com DNA, e o Thermo Fisher hoje eu acho que é o principal fornecedor nosso de equipamentos reagentes em geral. Então, eu fiz um monte de vídeo de tecnologia, que eu não entendia muito do assunto, esse aqui eu tinha como ajudar bastante, tirar bastante dúvida, apesar que a Thermo é gigante, eles fazem muita coisa diferente, claro que eu não sei de tudo, mas dá para dar bons exemplos do que for mais simples. Então, enfim, faço o gravado mesmo, espero que vocês aproveitem da mesma forma. Essa apresentação é bem recente, agora de setembro, já tem uns dados aí da vida pós-Covid, eu acho que é bem legal para ilustrar o negócio da empresa. Então, vamos lá. Não, os takeaways, acho que vamos começar direto daqui, a empresa começa, enfim. A Thermo Fisher é uma empresa gigante, específica de diagnóstico, pesquisa, diagnóstico, coisas tipo o que eu faço, a sociedade forense não é pesquisa, não é diagnóstico, mas é laboratorial, enfim, sei lá, Embrapa, então tem muita gente diferente, mas que no fundo trabalha com laboratório, biologia molecular, hematologia, coisas do tipo, ou até espectrofotometria, coisas assim. Então, os clientes são dessas áreas laboratoriais, acredito que maior parte de exame mesmo, de diagnóstico, mas tem de tudo um pouquinho lá dentro. Então, a Thermo é muito ampla, é muito comum nesse segmento, você tem uma empresa que atende, por exemplo, o que eu faço lá, forense, outra empresa para diagnóstico, outra empresa, as empresas seriam especializadas, porque são coisas bem diferentes. A Thermo não, a Thermo é uma empresa gigante, tem produto para tudo que você imaginar, laboratorial, os caras têm. Eles construíram esse império aí, ao longo de vários anos, comprando outras empresas, principalmente, claro, crescendo orgânico, mas eles sempre foram muito agressivos em aquisições. Então, a empresa, e assim, o ramo específico que eu trabalho, era a Applied Biosystem. Quando eu comecei com o DNA lá, 10 anos atrás, era a Applied Biosystem que fornecia lá o que a gente usava. Ela foi comprada, incorporada pela Thermo. Então, elas foram comprando, 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 várias outras também, tem a de híbrico aqui, a vitrogênio gigante de laboratório, e chegou num ponto que hoje ela atende quase todo mundo, para muita coisa de estudo. O que ela vende para o laboratório? Para quem não é da área, talvez tenha dificuldade de visualizar. É principalmente equipamento, reagentes, consumíveis e serviços. Então, assim, equipamento é o mais fácil de ver. A gente vai ver vários aí ao longo da apresentação, mas é bem simples de entender. São equipamentos, na sua maior parte, de alta tecnologia, muito alta mesmo. Então, são produtos que não têm paralelo no mercado, pode ter um concorrente, dois, mas a maioria nem concorrente tem. Então, assim, dos principais equipamentos que eu... Eu sempre tentava dar o meu exemplo aqui para vocês, que a gente usa, sei lá, termociclador tem vários, mas o analisador genético que a gente usa não tem concorrente. Só tem o equipamento deles para fazer o que eu faço. O PSR em tempo real, que a gente vai ver aí, que faz o diagnóstico de COVID, tem concorrente, mas nenhum atende o que eu preciso. Então, assim, esses equipamentos são de muito valor agregado, de bastante tecnologia. Geralmente, eles fazem um outsourcing da parte mecânica mesmo. Então, os nossos sequenciadores é da Itachi. Tem lá a mecânica, eles pegam, põem a casca deles lá e incorporam a tecnologia. Então, o equipamento é fácil. Consumível ou reagente é tudo o que você gasta para fazer cada reação, cada teste diagnóstico, por exemplo, teste de COVID, ou cada exame que eu faço lá de DNA, ou cada exame de biologia molecular que eu uso para pesquisa, enfim. Então, para cada exame desse aí, você precisa de um substrato, você precisa colocar alguma coisa lá no equipamento. Então, isso é o que a gente chama de consumível. Por exemplo, se você fizer essa analogia com um veículo, com um carro, você vai comprar o carro, que é o equipamento e tal, mas você precisa pôr gasolina para andar todo dia. Se você quiser andar, tem que ter gasolina. Então, lá é a mesma coisa. Você tem um equipamento, mas ele sozinho não trabalha. Você precisa pôr os consumíveis. E aí vai desde líquido, reagente, até plástico, que a gente chama, que são as plaquinhas e tal. Tem vários consumíveis distintos. Eles também vêm em serviço. E aí, assim, hoje tem muito valor na tecnologia de interpretação de dados, de análise de dados, de software. Então, hoje você tem sequenciamento massivo paralelo, gera muita informação. Então, o mais importante que o sequenciador talvez seja a máquina que interpreta o resultado. O software, claro, não é computador, não é computador. Mas é o software que interpreta o resultado que o sequenciador gera. Então, isso também agrega. E eles têm as linhas comuns de laboratório, que aí ele vai vender uma coisa que concorre, tem vários concorrentes. Então, eles vendem também pipeta, centrífla, que é algo que concorre com vários outros. Esses equipamentos principais, assim, ou não tem concorrente, ou praticamente não tem. E a linha de laboratório normal, essa sim, concorre. Geralmente, os produtos deles estão posicionados no topo de qualidade e preço, mas tem alternativas, tem concorrência e você acaba, às vezes, não comprando. Enfim, essa foi a termocientífica in a nutshell. Então, vamos continuar aqui. O que chama a atenção dela? Scala. É uma empresa enorme, global, para vários segmentos distintos. Então, os caras têm um alcance, um parallel, do commercial reach. Tem acesso ao consumidor também único. Tem fabricação global de produtos. Coisas que os fabricantes específicos, geralmente, não têm, né? Difícil você achar alguém hoje nesse nível. Então, acaba que eles ganham muita vantagem mesmo. E as capabilities também. Então, uma empresa grande consegue investir mais em pesquisa, desenvolver coisas novas, né? Ter mais produtividade, esse tipo de coisa. Então, o negócio da termo é isso. É ser altíssimo nível de tecnologia para o laboratório e escala. Basicamente, resume a história toda. Uns resultados rápidos aí dela nos últimos tempos, nos últimos 10 anos, na última década. Um Kager bem bom, né? 10% de receita, 15% de earnings per share. Bem legal. E free cash flow de 14. Muito bom. Principalmente quando você contesta a Lisa, que ela fez muitas aquisições nesses períodos, né? Então, às vezes, a empresa está fazendo compras grandes, ela demora um tempo para ajustar e tal. Mas a termo tem uma performance excelente. A gente chama de termo para não ficar falando termo, official, site, enfim, toda hora, né? Mas a termo tem uma performance excelente, mesmo fazendo compras no caminho, e vê que não varia muito o desempenho dela, né? Olha o gráfico dos últimos 10 anos, né? Muito forte. Agora, na crise, todo mundo apanhou um pouco, mas é quase uma linha reta, né? Impressionante esse track record. Eu esperaria, né? Uma empresa com mais altos e baixos, não por problemas, mas simplesmente por conta dessas grandes aquisições. A Invitrogen, essa aqui, que eles compraram, é uma empresa gigantesca, fazia muita, muita coisa. E eles foram lá, botaram o grano e levaram para casa, né? Botaram para dentro de casa. Eles falam bastante de COVID, bem legal, mostrando a parte de diagnóstico, inclusive os reagentes e o equipamento que eu trabalho todo dia, está aqui na apresentação, a gente já vai ver. E a ponto disso aqui, impulsionar o resultado dela. Então, o resultado 2020 da termo vai vir crescendo ali uns 20%, principalmente por causa dos reagentes de COVID. Então, bem impressionante como ela conseguiu reverter. A gente achou legal a Fleury, né? Que conseguiu segurar bem a queda nos outros exames, fazendo os exames diagnósticos do COVID. Eles, pelo contrário, estão crescendo, atropelando, vendendo reagente diagnóstico, vendendo insumo para pesquisa de vacina, coisas do tipo. Então, vamos lá. Aqui a gente tem uma divisão de mercado dela. Não se atentem muito para essa divisão, tá? Porque no fundo é tudo a mesma coisa. Ela aqui só está dividindo entre o consumidor final. Então, indústria farmacêutica, biotecnologia, diagnóstico, health care, industrial e ciências aplicadas, que eu acho que é onde encaixaria lá o que eu faço, laboratórios públicos, né? Governo, acadêmico, pesquisa. Isso aqui só diferencia o usuário final, mas aqui ela vai continuar vendendo equipamento, reagente, consumível, serviço. Aqui também, aqui também, aqui também. O que vai mudar é que para um laboratório tipo o nosso, vende o sequenciador de DNA. Um laboratório de diagnóstico vai vender ali, sei lá, um PCR em tempo real. Para um laboratório de pesquisa acadêmico, talvez um equipamento de sequenciamento massivo paralelo. Então, o que muda é cada equipamento distinto. Mas o modelo é o mesmo, é a mesma coisa. Vende equipamento, ganha dinheiro. Vende consumível, ganha dinheiro. Aí complementa com serviço, com outros produtos de laboratório, ganha dinheiro também. E mais uma coisa importante, não sei se vocês conhecem aí da Fleury e tal, que é o modelo de comodato, para a gente passar a limpo tudo que tem. Como é que funciona o comodato, aluguel, é um pouquinho diferente. O laboratório que tem muito volume de exame, faz muito exame, é mais vantajoso, tanto para a empresa quanto para o laboratório. Ao invés dele comprar um equipamento, ele fazer um contrato de número de reações, eu vou fazer 10 mil exames de COVID, e aí você compra os reagentes para os 10 mil exames, e a empresa te deixa um equipamento lá no seu laboratório. É um comodato, exatamente. Você não comprou ele, ele continua sendo a empresa, mas ela deixa lá para você usar, como se fosse um aluguel, sendo que o valor do aluguel estaria embutido no preço dos reagentes, alguma coisa assim. Por que é bom para a empresa? Porque eles tendem a ganhar mais nos consumíveis do que nos equipamentos. Os equipamentos são caros também, é um investimento inicial caro, mas enfim, por um volume alto, vale a pena para eles fazerem isso, porque um equipamento grande desse, geralmente um laboratório compra uma vez, a cada 10, 15 anos, ele não fica trocando todo ano. Então ele vai ficando com o laboratório, com um equipamento mais velho, vai ficando obsoleto, o custo de substituição é alto. E para a empresa não faz sentido ela deixar aquele equipamento no laboratório lá. Então para ela é melhor ganhar dinheiro no consumível, claro, para o laboratório que tem volume suficiente, você está vendendo toda hora. Ah, surgiu uma tecnologia nova? Beleza, eu tiro ele daqui, põe um equipamento novo, e te vendo mais reagente. Ah, preciso fazer manutenção e tal. Você vai lá, troca e faz. Então a empresa está sempre vendendo para esse laboratório muito reagente. E compensa ela emprestar, alugar o equipamento. Então para a empresa é bom. O laboratório é excelente, na verdade, não é nem bom, por quê? Está sempre com equipamento atualizado. Se quebrar alguma coisa, a empresa resolve, enquanto está nesse esquema de modato, põe outro ou resolve. Para mim, o laboratório que eu trabalho do governo, é muito difícil a gente contratar manutenção, porque é tudo por licitação. Um equipamento muito específico desses, hoje tem bastante no Brasil, mas enfim, sei lá, tem uns 20 no Brasil. Se estragar determinado componente, eu tenho que licitar aquele componente, aí os caras pedem nota fiscal de outras vendas. Cara, isso aí nunca estragou no Brasil. Tem 20 equipamentos, a primeira vez que estraga essa peça. Como é que eu vou comprovar que ela custa esse valor? Então, o processo público de aquisição e manutenção é muito burocrático. Não vou dizer que é errado, enfim, porque tem lá as fraudes e tal, mas ele é muito lento para esse tipo de negócio, que é muito dinâmico, muito tecnológico. Então, é difícil para a gente contratar manutenção, a gente não consegue. Vai lá, faz um processo, os órgãos lá pedem comprovação, nota fiscal, a gente não consegue. Aí a gente propõe para a empresa, não, então faz o seguinte, me vende um plano de manutenção completo. O que estragar, vocês trocam. Aí o preço vai lá em cima, porque a empresa não sabe o que vai estragar ou não, e aí fica inviável contratar, então fica muito difícil. O Comodato resolve isso aí, porque o equipamento está lá, se der problema, a empresa tira, põe um novo, e você continua fazendo. Então, para muitos laboratórios, principalmente diagnóstico, onde você tem volume, esse negócio de aluguel, Comodato, funciona muito, e isso entra, acredito eu, como serviço na receita da empresa, não como receita de produto. Por isso que vocês vão ver uma receita grande de serviço lá na frente. Acho que era tudo que eu tinha para falar desse mercado. Mas, enfim, o mercado, o addressable market dele, 165 bilhões, ou seja, ele só tem 25, então tem muito share para ganhar. Eles são um dos grandes players, claro, tem outros grandes players, que eu falei, que agem, a Blot Roche, mas, assim, é um mercado bem pulverizado, tem bastante espaço para ganhar, e o Toro addressable market cresce por si só, 3, 5% ao ano. Então, se a gente for 5% aqui, ele vai crescer quase metade do share da Termo, o mercado por si só cresce, então tem muita oportunidade de crescimento, e eles são bem agressivos em aquisições e tal. Com certeza, a Termo vai aumentar esse share nos próximos anos. Então, ainda tem outros fatores, demografia, crescimento, envelhecimento da população, parece mais doença crônica, avanço científico, não tem nem o que falar, vivendo uma época bem interessante de avanço científico, de pesquisa, desenvolvimento de medicamento, de vacina, migração tecnológica, que eu falei, você renovar os parques, tecnologia está avançando muito rápido, então você tem que comprar equipamentos novos, renovar tudo que você tem, enfim, entre outras coisas. Bom, aqui eu tenho que me controlar para não falar demais, senão esse vídeo vai ficar 3 horas de vídeo, tem que falar só o indispensável. Bom, o impacto aí de Covid, a gente já falou um pouco, no geral, eles venderam menos reagentes, equipamentos, para as outras áreas de negócio, porque diminuiu tudo, está na pandemia, tudo deu uma parada, só que as vendas de Covid, mais que compensaram, as outras diminuições, então olha a magnitude, o impacto da empresa, tudo meio que parou, o laboratório, no Fleury, caiu bastante, a receita, aqui os caras, eles são quem vende, por exemplo, com o Fleury, eles conseguiram, por mais que compensar, essa queda, com os materiais relacionados à coisa. vamos adiante, aqui é uma outra divisão de negócio, aqui já faz um pouco mais de sentido, a gente olhar, então por essa divisão, você teria, uma divisão de Life Science, Specialty Diagnostics, Analytical Instruments, e Products and Services, aqui a gente já consegue, é uma separação interessante, por quê? Life Science, vai estar assim, o principal, você vê que é uma das maiores, nossa, o Lab é até maior, mas enfim, na Life Science, vai estar aqueles equipamentos, super modernos, vão estar reagentes, esse é o kit de Covid, que a gente usa para diagnóstico, que eu uso lá no nosso laboratório, para identificar, tá, enfim, Life Science, seria como um todo, Analytical Instruments, são mega equipamentos, aquilo que eu falei, aqueles equipamentos, super modernos, cromatografia líquida, de alta eficiência, ultra eficiência, vou pagar, espectrofotrometria de massa, cromatografia, microscopia eletrônica, isso aqui é tudo, vocês podem não estar entendendo nada desses nomes, mas é tudo, equipamento de altíssimo nível, de ponta, coisa que vale mais de um milhão de reais, cada equipamento desse aqui, vale mais de um milhão, fácil, os valem bem mais, na verdade, o Special Diagnostics, para o Life Science, é mais ou menos a mesma coisa, só que mais simples aqui, são coisas mais genéricas e tal, não é, na verdade, eu nem sei direito, essa diferença aqui, mas enfim, acho que aqui, são coisas mais pontuais, é que o geral de Life Science, não sei, é diferente, mas é mais ou menos parecido, é reagente, equipamento e tal, e no Lab Products and Services, aqui é aquela parte mais geral, que eu falei para vocês, aí tem produto químico, tem equipamento, tipo freezer, não é um sequenciador, não é um cromatógrafo, freezer, então tem concorrência e tal, mas os produtos deles, são geralmente tops, posicionados lá no topo, e aí, claro, a rede gera mais receita, que os outros, então aqui, é algo mais comparável, competitivo, grande ponto, é que isso aqui, gente, quase não tem competição, se tem, é uma competição, assim, muito, né, muito boa para a empresa, que vai ter um concorrente, ou outro, ou seja, para quem gosta de ver lá, as forças de Porter e tal, aqui a gente vê um caso clássico, e a empresa, barreira de entrada, você não vai, ah, vou abrir uma empresa, para concorrer ali com a Termo, vou fazer o que, vou fazer equipamento aqui, de mais de um milhão de reais, sem chance, esses reagentes químicos, né, que você faz lá, as reações, cara, isso aqui tem muita tecnologia, envolvida nessa fabricação, né, os líquidozinhos lá, os tintes diagnósticos, é muito tecnológico, hoje em dia, você não concorre, quando eu comecei a trabalhar com DNA, você tinha reagente caseiro, vai, você mandava lá, fazer, sintetizar um par de primer, tal, você meio que desenhava, e fazer, ah, hoje é inaceitável, você fazer isso, porque a tecnologia, disso aqui, é tão mais, vocês me perguntam, disso aqui, é tão além, que qualquer coisa, que você tente fazer por conta, não chega nem perto, então, o grande ponto, é que nesses segmentos, aqui principalmente, aqui eu não sei, no Special, quase não tem concorrência, tem, mas é uma concorrência, de nicho ali, são pouquíssimos players, não são pouquíssimos players, mas assim, não é um mercado, sei lá, competitivo, vai, acho que é a melhor, legal, acho que deu para a gente, entender um pouco, quer dizer, para mim, é muito óbvio, tudo isso aqui, não sei para vocês, vamos lá, estratégia de crescimento, como eu comentei, eles são muito agressivos, em aquisição, eles sempre tem, um crescimento orgânico, de inovação, então, essa área, é inovação pura, muda muito, de 10 anos para cá, mudou demais, a gente renovou quase tudo, de equipamento, de tecnologia, tudo mais, e eles tem um ponto chave, que é a escala, é difícil ter escala, nesse segmento, e os caras tem, são pouquíssimos players, que vão ter escala, então, é uma situação, meio sui generis, dessa empresa, então, pesquisa e desenvolvimento, é o que vai mover, principalmente, o crescimento orgânico, claro, então, para você vender mais, e a gente, o que você faz, você desenvolve um produto novo, produto que é melhor, que é mais rápido, prático, e aí, você agrega mais valor, ou vende mais, ou, ganha daquele concorrente, que não consegue competir com você, então, o R&D, para eles, aqui lembra um pouco, a indústria farmacêutica, é o motor de crescimento, da empresa, certeza, então, a estratégia, é launch best in class product, ou seja, os melhores possíveis, fazer descoberta científica, e tal, lá, e migrar lá, as ferramentas de life science, e tal, ou seja, fazer o pessoal sempre se atualizar, sempre comprar as coisas novas, e tal, o que tem de mais moderno, relativamente simples, é o difícil é executar, planejar, molezinho, então, está aqui, exemplos de inovação, espectrometria de massa, terapia gênica, metroscopia eletrônica, aquele que eu comentei, Next Generation Sign, que é fantástico, a gente chama geralmente mais de sequenciamento massivo paralelo, que é muito, isso aqui é disruptivo para DNA forense, para diagnóstico, é que a gente está maturando a tecnologia ainda, mas, isso aqui é fantástico, e o atual, esse aqui é o kit, que eu não tenho equipamento, que a gente usa, mas, o kit diagnóstico, exatamente isso aqui, o TechPath COVID-19, kit diagnóstico, então, está aí, tem até na apresentação mais para frente, uma timeline, os caras desenvolveram isso aqui em tempo recorde, e escalaram para vender no mundo inteiro, muito rápido também, isso que é difícil, a gente comprou em maio, esse reagente, no auge da pandemia, com todo mundo brigando por reagente nos aeroportos, não sei se vocês lembram, o pessoal saqueando os aviões, trazendo insumos, os caras conseguiram escalar a produção, para atender os Estados Unidos inteiro, Brasil, Europa, e não é fácil, nem um pouco fácil, vamos lá, não posso falar muito não, senão o vídeo não tem fim, então, diferenciação, é basicamente aquilo que eu falei, tecnologia e escala, os produtos deles são de altíssimo nível, e eles tem muita escala, como, incorporação, como empresa, então, é uma profundidade única, de produtos e serviços, profundidade, e, a gente costuma falar mais de, leque, um leque amplo, de produtos, portfólio, escala, eles são líderes na indústria, aí, tudo vem junto, vem o setor comercial, junto, tal, o supply chain, cadeia de suprimentos, isso foi fantástico, durante a pandemia, a gente não estava conseguindo, comprar nada, durante a pandemia, não tinha frete, técnico da empresa, não conseguia voo para vir para Brasília, geralmente está baseado em São Paulo, é um desafio logístico do caramba, compramos o reagente do Covid, chegou em duas semanas, importaram, entregaram, dentro do nosso laboratório, em duas semanas, no auge da pandemia, então é essa a diferença, isso aqui faz toda a diferença, no nosso caso, no laboratório público, atrasar uma semana, duas, é a vida, num laboratório privado, isso aqui, faz toda a diferença, então, claro, se o cara pode escolher o fornecedor, ele vai escolher o fornecedor, consegue entregar, tudo mais rápido, enfim, o compacto imaterial da empresa, receita, essa escala, eles vêm crescendo muito, fora dos Estados Unidos, por entregar tudo isso e tal, é muito forte, então aqui, os exemplos, China, China, todo mundo que está entrando no mercado chinês, está crescendo bastante, mas eles, começa a crescer muito na China, vai crescer mais, com certeza, sem dúvida, Coreia do Sul, um local muito desenvolvido também, de tecnologia, consegue entregar um crescimento acima, do mercado, porque tem mais onde explorar, né, o que mais, Customer Value Proposition, e tal, mais um pouquinho aí, de tudo que a gente falou, esse CDMOs, é muito legal, essas empresas, serviço, isso aqui é tipo o seguinte, hoje a gente está vendo, quase uma revolução, na indústria farmacêutica, de vacinas, é muita coisa nova, então é uma indústria, tipo genérica, de vacina, de medicamentos, CDMOs, você monta uma indústria, só que você não tem a propriedade, de nenhuma vacina, de um medicamento, você não tem os direitos, o princípio ativo, a tecnologia, mas você tem os meios de produção, então uma empresa vai lá, desenvolve um medicamento fantástico, ela faz, ela te contrata para você produzir para ela, você vai lá e produz em escala, um volume grande, então é uma associação legal, porque a empresa pequena, ela consegue focar em desenvolver um princípio ativo fantástico, mas para produzir, isso é complicado também, aí você tem uma empresa que oferece esse serviço de produção e tal, que é tipo terceirizado, bem bacana, o que mais? mas vou passar mais rápido algumas coisas, tá pessoal, senão eu vou ficar falando do laboratório aqui o tempo inteiro, aqui eles, acho que falam mais assim, modelo CDMO, bem legal também, e aí o que adivinha, nesse laboratório CDMO, vai estar tudo que os caras entregam, equipamento, reagem, serviço, que os caras vendem, aí eles falam um pouco desse modelo comercial, não é comercial, é o modelo de gestão deles lá, PPI e tal, modelo de gestão interna, tem muito a gente avaliar, mas pelo visto caprichado, fala de SG, hoje em dia, todo mundo tem bastante SG, reduzindo emissões, responsabilidade social e tal, agora vamos para a estrutura de capital, que aí é mais o foco do nosso vídeo aqui, adoraria ficar falando de tecnologia, mas vamos falar mais de negócios, estratégia dos caras, mergem na aquisição, aquisições, claramente, eles se tornaram o que eles são, através de aquisições, e pelo visto vai continuar, eles deixam isso bem claro, as aquisições de sucesso, tem critério de seleção, tudo aquilo lá, é impressionante como eles compram, o que tem de melhor no mercado, então em vitrogênio era top, em Gipo era top, Applied Biosystems era top, então eles fazem as aquisições, alinhadas com o que eles querem, que é ter, lembra, best in class product, eles vão lá e compram as melhores empresas, então eles fizeram 68 transições, desde 2010, é bastante, mas 40 bilhões gastos, então bem óbvio essa estratégia, e o que eu falei, o Toro Addressable Markets é gigante, tem muito chão pela frente, só que não é só a Termo, é a Termo, mas os dois maiores competidores, não sei quem seriam, se entra, tipo Abbott, Quiagem, Roche, de empresas desse tipo aqui, então os três maiores players, não dão nem 30% do mercado, enfim, Merge Acquisitions, é um exemplo de uma empresa lá na Suíça, CESL, que está construindo um laboratório lá, no estado da arte, e tal, é isso, é comprar o que tem de melhor, estamos apresentando o case, espero gerar mais de 300 milhões de receitos por ano, coisa de altíssimo nível, aqui eles vão falar um pouco mais, eu vou passar mais rápido, uma coisa de laboratório, que enfim, seria muito legal para mim falar, mas o nosso foco aqui é a empresa, explicando bastante sobre o Covid, inclusive, como eles fizeram, o equipamento que tem no meu laboratório, é justamente esse aqui, é um PCR em tempo real, então o termociclador em tempo real, faz as leituras, Quantistudio 5, é onde a gente faz a leitura do diagnóstico, a gente quantifica o DNA, umas coisinhas legais aqui, quer ver? Eles chamam muita atenção, porque assim, no meio da pandemia, todas as empresas estavam cuidando, do seu funcionário, da sua cadeia de suprimento, eles tiveram que fazer isso, e aumentar absurdamente, mudar a cadeia de produção deles, porque parou de ter necessidade para vários reagentes, veio uma necessidade de reagente de Covid absurda, então foi um esforço muito grande, eles fizeram uma bela demonstração de flexibilidade operacional, e mudar, canalizar, eles têm uma timeline aqui do desenvolvimento dos reagentes de Covid, então assim, a produção semanal deles, mais de 10 milhões de testes, é muita coisa, em termos de escala, escala global, para atender o mundo inteiro, inclusive a PI, tudo que não estava tendo, e eles dão suporte para as vacinas, eles não estão desenvolvendo vacina, mas quem está lá desenvolvendo vacina, usa os equipamentos deles, os reagentes deles, o meio de cultura deles, então eles estão lá dando suporte, essas empresas que todo mundo resolveu pesquisar vacina ao mesmo tempo, pode ter certeza que faltou no mercado, faltou meio, faltou equipamento, e os caras lá tiveram que acelerar a produção, entregar coisas para essas empresas estarem desenvolvendo esses novos produtos. Então está lá, o Quantistúdio 5, legal de ver, e o TecPath Covid-19, exatamente o que eu trabalho, que eu tenho feito todo dia, desde julho, fazer os procedimentos aqui, colocar no aparelho, para fazer a leitura do diagnóstico. E esses são os irmãos mais velhos, mais elaborados, não quer que seja ruim, mas cada um tem uma aplicação, então aqui que eu falei, a linha do tempo, então os caras em março, 13 de março, já lançaram o produto, eu não tinha nem chego, a pandemia aqui no Brasil, por exemplo, os Estados Unidos já tinha, mas aqui no Brasil, começou a fechar justamente, em meados de março, e começou a fechar as coisas, os caras já lançaram um kit diagnóstico, muito rápido, e o que a gente falou, o que eu falei, a escala de produção absurda, então eles começaram, já validaram, essa é a versão mais antiga, do equipamento mais novo, do PCR em tempo real, já validaram logo, depois já validaram mais moderno, agora já tenho mais, que tenho maior capacidade, aí começou a acelerar a produção em julho, produziu quatro vezes mais instrumentos de PCR, que uma coisa, eu imagino eu, até nem sei, mas deve ser mais fácil você escalar a produção de reagente, eu imagino, por equipamento, meio difícil, porque isso aqui não é uma linha de montagem, você faz 100 por dia, imagino eu, uma produção bem modesta, e você aumentar quatro vezes a capacidade, com certeza isso aqui não foi fácil, e em outubro, eles vão começar a fazer 20 milhões de testes por semana, então olha como a empresa saiu do nada, para ter uma escala global, muito rápido, e aí ela ganha dinheiro, que na hora que você precisa comprar, ninguém consegue te entregar, ela entrega, fantástico essa atuação dos caras lá, vou passar mais rápido aqui, só vamos ficar falando tanto, vídeos, epidemiologia, algumas coisas, isso aqui eu não sei o que é, uns equipamentos de cryo, e em, efeitoscopia molecular, de alguma coisa, enfim, coisas muito top, você pode ter certeza, que é a autismo tecnológico, e a parte de vacina lá, para quem eles oferecem aí, os serviços e produtos, é basicamente o mundo ocidental inteiro, está lá, cadeia, está lá, PI, está aqui atrás, muito legal, muito legal, eu conheço os caras, trabalham dia a dia, e ainda assim, achei muito legal, analisar a empresa, para quem tem curiosidade, no exame diagnóstico, a gente faz tipo isso aqui, trabalho de Tyvek não, trabalho mais igual assim, de ano aqui, mas enfim, uma cabine, essa cabine é toda, a circulação do ar dela, o ar que entra na cabine, ele vem de fora do laboratório, é uma captação externa, ele circula ali, ele passa por um monte de filtro, ele sai limpo, mas sai lá do outro lado, lá fora também, então você isola totalmente, o operador, do que você está trabalhando para dentro, e toda a cadeia logística, isso aqui faz muita diferença, cadeia logística, de entrega dos caras, lembra que isso aqui, não é igual, sei lá, roupa, que você põe no pacote, e manda, é reagente, tecnológico, uns tem que ficar, congelado, outros está a menos 80 graus, então é tudo embalado, com gelo seco, do jeito certo, prazo para entregar, então é uma logística, bem mais complexa, que uma mercadoria, enfim, vamos voltar para os números, eu dou empolgada, com o negócio, a gente volta para o número, esse gráfico a gente já viu, dos segmentos, alvo, esse é mais interessante, que é do tipo de produto, então eles ganham, 50% com consumíveis, reagentes, de tudo, meio de cultura, reagente para diagnóstico, reagente para pesquisa, reagente para DNA, são os consumíveis, e só 23% com os equipamentos, então aqui acho que fica claro, aquilo que eu falei, a empresa acaba ganhando, mais dinheiro com o consumível, nesses serviços, aqui tem de tudo, tem serviço puro mesmo, eles oferecem, serviço de consultoria, de validação, mas com certeza, tem operacional também, tipo se descomodar toda a vida, com a certeza, que entra aqui também, geograficamente, metade América do Norte, e o resto do mundo, olha só como nós somos o resto mesmo, então quanto mais tecnologia a área, menor é a nossa relevância global, infelizmente, é muito triste isso aqui, você vê lá no gráfico da Coca-Cola, da Procter Gamble, está lá o Brasil, destaque, que é algo que é tecnológico, a gente quase faz costas, enfim, vamos lá de novo, aquele slider, de novo os retornos, aqui a gente vê o crescimento ano a ano, e esse aqui é crescimento, não é a receita absoluta, é ter crescimento, então todo ano crescendo, claro, não cresce 20, 30% no ano, mas cresce todo ano, 4, 5, 6, 8, e isso aqui é top line, e olha só, está acelerando, começo da década, 3 a 5, depois 4 a 6, depois 5 a 7, e segue apontando para cima, por vir, 2020, 2020, o destaque é, o Covid está puxando para cima, o resultado da empresa, por incrível, achei muito surpreendente isso aqui, que todo o resto, o diagnóstico está parado, não parado, mas diminuiu, foi o que a gente falou, quem tinha consulta, isso aqui vai lá na ponta, então quem tinha consulta eletiva, adiou, eu estou precisando ir na endócrina, lá para mais adiando, não fui, quem pôde adiar, adiou, então todos os outros exames, tanto é, o Fleury, caiu bastante na receita, e os caras, pararam de vender, são eles que vendem, esses insumos, e ainda assim, os reagentes, insumos relacionados, tanto a diagnóstico, quanto a pesquisa, vacina, para Covid, fizeram crescer o resultado, eu achei absurdo, entregou, no primeiro trimestre, pouco, porque, tinha começado a pandemia, mas no segundo, cresceu 11% de receita, e 28% de earnings per share, isso é meio absurdo, é muita coisa, a empresa, olha só, o primeiro semestre, cresceu 7% de receita, 17% de earnings per share, 13% de fluxo de caixa livre, o dividendo vai dar um alto, ela paga pouco o dividendo, mas vai crescer, e o terceiro trimestre, tem aqui alguma coisa, cara, vai crescer mais ainda, o terceiro trimestre, vai crescer 24% a receita, lembra, que era 4%, 5%, 8%, estava bom demais, vai crescer 24%, porque os caras, estão fazendo 20 milhões, de testes por semana, fornecendo insumos, para pesquisa de vacina, e eles estão fomentando, essa atividade de biotecnologia, me surpreendeu demais, por isso que lá no começo da pandemia, eu não quis fazer muito vídeo da área da saúde, porque é inesperado, não achei que ela ia ir tão bem, que uma fleurita talvez fosse tão mal, que uma odontopréia fosse tão bem, é muito incerteza relacionada, então 2020 eles esperam uma receita, crescendo de entre 13% e 27%, não é por um ano desse trimestre, bom, em 2021 eles esperam manter o momento, vai continuar desenvolvendo, se for fazer vacina, vai também crescer, teste vai continuar sendo feito, então eles esperam em 2021, mais ou menos no mesmo nível de 2021, partir, e long term, muito legal isso aqui também, bem legal, as prioridades deles, de alocação de capital, então prioridade número 1, merge and acquisition, é o primary focus of capital deployment strategy, e eles dão até a porcentagem, eles esperam gastar, entre 60% a 75% da alocação de capital, em aquisições, ou seja, a empresa vai continuar, com esse modelo de comprar os outros, de crescer, e se for do jeito que já foi, comprar empresas top, e oferecer produtos top, segundo, assim, eles explicam o porquê, é uma indústria fragmentada, pulverizada, e os caras são bons de merge and acquisition, depois, share buybacks, então recompra de ações, a segunda prioridade, continua a primary means of return capital, então eles vão investir R$675, e de R$25 a R$40, eles vão retornar para o acionista, só que o modo primário, vai ser recompra de ações, e dividendo, eles vão aumentando aos poucos, ao longo do tempo, a gente vai ver que eles pagam bem pouco, dividendo lá na financeira, então é curioso, mais ou menos, é comum a gente ver o contrário nessa ordem, no Brasil principalmente, prioridade é pagar dividendo, recompra no Brasil quase não tem, e investimento sim, coisas pontuais, lá é outra mentalidade, você não vê uma empresa dessa no Brasil, não, o nosso foco é comprar outras empresas, é raro ver isso, mas muito interessante, expect to continue to effectively deploy substantial amounts of, é legal né, e aí no longo prazo, vai continuar bem posicionada, strong cash flow, capacidade aí global, de entrega, e continuar a entregar, very strong adjust, earnings per share, growth and price, tudo que o acionista quer, então muito bons os números dela, é muito redondo, o modelo de negócio é muito forte, esse eu posso falar com certeza, tem um conflito de interesse, mas eu conheço muito bem o negócio, bem diferente lá das empresas de tecnologia, que não era a minha praia, vou até deixar esse aqui né, muito bacaninha, próximo, demonstrativos financeiros, vamos lá, essa era a hora da live, que a gente batia um papo né, vi as perguntas, mas hoje, não tem, coloca as perguntas aí tá pessoal, no, por escrito aí que eu respondo, vou botar uns dias off, mas, resposta tinha aí, tamo junto, vamos lá, demonstrativo financeiro, deixa eu só arrumar aqui, o zoom, balanço patrimonial, extremamente simples, não tem muita coisa pra ver, são os 2 bi de caixa, uns recebíveis, estoque, esse tipo de negócio, precisa de muito estoque né, tem que entregar globalmente, né, produtos, tá muita coisa lá presa no estoque, equipamento, cada equipamento daquele lá, vale um milhão de reais, alguns de dólares, fica muita grana presa no estoque, que os outros tem lá, 12 bi de circulante, o destaque tá aqui ó, no não circulante, você vê, 14 bi de intangíveis relacionados à aquisição, então aqui vai entrar, marcas, vai entrar direito de uso, direito de propriedade, 14 bi de intangível, só isso aqui já é mais alto que o, que o ativo concreto dela, vai o imobilizado dela, é só 4 bi só né, mas perto do resto é muito pouquinho, então só de intangível, desse tipo de intangível, ela tem mais que imobilizado, quase mais do que o, capital de giro todo, e ainda tem 25 bilhões de goodwill, goodwill, você tava explicando hoje no, no grupo lá do Dollar Masters, e é o ágil de aquisição, então por quê? Porque ela faz muitas compras, você vai comprando empresa, geralmente você paga bem mais caro, que o valor patrimonial delas, então vai lançando goodwill no balanço, então se os caras tem mais goodwill, que o resto quase, 58 bi de ativo, característica dessa estratégia dela, agressiva de aquisições, endividamento, tem lá um capital de giro, enfim, 17 bi de dívida de longo prazo, é ok, hoje tá menos de 3 vezes o ebito, é claro, pra fazer esse monte de compra, você tem que girar com um pouquinho de dívida, não gera o caixa suficiente, pra fazer tantas aquisições assim, mas é normal, pro mercado americano, 2 e tanto dívida líquida e ebita, é pouco até, pela verdade, ela é da metade pra baixo, dívida com certeza, não é um problema pra ela. Ah, ok, tem uns treasury stocks, 5 bi, aqui a gente já vê um indicativo de recompra, recompra, vamos ver lá no operacional. Bom, statement of income, aqui tem aquela divisão que eu falei, entre produto e serviço, eu tenho quase certeza que aqui em serviço, entra coisas tipo aquele incomodado, que eu falei aluguel, e na prática, vai, é produto, não é serviço, serviço, então, gosto dela, é mais produto mesmo, serviço de verdade, deve ser pouco, mas enfim, receita total 25 bi, os custos, a margem é muito boa, eu achei, você vê custo de produto e serviço, 10, 14 bi, dá uma margem excelente, deixa eu fazer uma continha aí, que é mais ou menos, é o que, 14, 25, mais de 50% de margem bruta, está quase naqueles 60% mágico, que só tem empresa fantástica, margem bruta de 60%, então, não deixa de ser, né, um bela, né, produtos, uma empresa, qual que é a lógica do que eu estou falando, você só consegue enfiar uma margem de 60%, isso aqui é custo por valor de venda, quer dizer que você vende caro o teu produto, você só vende caro, se o teu produto for algo especial, se ele for muito bom, se ele for da marca, todo mundo quer, de um design diferenciado, o caso é qualidade pura, produto, pura qualidade, não tem marca, design, esse negócio, é qualidade, e os caras entregam, conseguem aqui, a parte negativa é o seguinte, opa, isso aqui eu falei muito nas empresas farmacêuticas, a mesma lógica, você tem um custo alto de despesas gerais administrativas, principalmente vendas, tá, e esse modelo de vendas desse negócio, é a mesma coisa das farmacêuticas, tem um representante comercial, que vai lá nos laboratórios, e fala, nosso laboratório, nosso produto é bom, tá aqui, ó, te dou um tanto pra você testar, vou te emprestar a máquina um mês aí, pra você ver se é boa mesmo, então, esse tipo de marketing deles, é caro, custa caro, eles tem assessor científico, na minha área, né, é muito importante, os assessores científicos dessas empresas, ajudam muita gente, porque é um cara, não é um vendedor, é um pesquisador da empresa, então ele te ajuda, botar as coisas pra funcionar, resolver, claro, porque ele é da empresa, ele tem interesse ali em vender, mas ele ajuda muito a gente cientificamente, isso aí, claro, não é, então tem esse downside, de ter uma despesa alta, mas isso aqui, com certeza, vai diluir, conforme ela for crescendo, não tem a menor dúvida, que vai diluir, então a tendência dela, ter uma margem operacional, a bruta, não sei se vai expandir, vai depender dela, adquirir produtos de margem alta, mas a operacional, com certeza, vai expandir muito daqui pra frente, se ela continuar, claro, crescendo, se a gente tiver a margem operacional, uns 20%, vai sobrar 4,5, 25, um pouquinho abaixo de 20, mas ainda assim, muito boa, principalmente por conta desse custo aqui, outra coisa, que me surpreende muito, ao olhar, gasto com pesquisa e desenvolvimento, só 1 bilhão de dólares, é muito pouco, pra você vender 25 bi, de produto de altíssima tecnologia, sem investir só 1, é muito pouco, muito mesmo, isso aqui, eu achei que ia ser 5 bi, de research e desenvolvimento, é só 1, então assim, o retorno do investimento, dos caras, é absurdo, o retorno de pesquisa dele, melhor que das farmacêutas, não fazia, não imaginava, que era isso, então achei os números, bem melhores, do que eu tinha imaginado, prevendo, o lucro líquido sobra 3,6 bi, tem juros, tem imposto, vamos lá, para o fluxo de caixa, o fluxo de caixa, tem mais umas coisinhas legais, fluxo de caixa operacional, 5 bi, eles amortizam 1,7, daria até mais, uns 5,5, alguma coisa assim, o FFO da termo, se somasse o lucro, com depreciação, mas é que um pouco, está parando aqui, no capital de giro, quando a empresa está expandindo, crescendo, é normal, um pouco de dinheiro, ficar aqui preso, em estoque, em recebíveis, porque ela está aumentando, o volume, e o capital de giro, nominalmente, acaba sugando, um pouco de recurso, mas excelente, a 5 bi de operacional, podia ser até um pouco mais, 1,5, talvez, o que ela faz com dinheiro, não vou falar de aquisição agora, vou falar no final, então, o líquido de aquisições, ela, o CAPEX dela, é 1 bi, pouco menos, até aumentou um pouco, o CAPEX, mas enfim, que seja 1 bilhão, então, ela gerou 5, gastou 1 bi em CAPEX, e ela retornou para o acionista, 1 bi e meio em recompras, você vê que foi forte, nesse ano, antes era bem menos, e dividendo, olha lá, é 300 milhões, por isso que eu falei, você vai ver o yield, de uma empresa dessa, é baixíssimo, é menos de 0,5%, aí o cara desanima, mas cara, o yield é baixo, porque ela não está pagando dividendos, ela quer usar o dinheiro para qualquer coisa, mas se ela resolvesse pagar dividendos, ela iria pagar 1 yield bem melhor, enfim, voltando a nossa continha, aqui 1 bi e meio, mais 300, vai, pode jogar 2 bi, de retorno para o acionista, ainda sobra 2 bi, de geração de caixa, então, se os caras quisessem, eles pagariam mais 2 bi, de dividendos, eles não querem, porque os caras estão fazendo aquisição, está dando certo, vai comprando outros, vai gerando valor, lá no futuro, distribui isso aí, então, as aquisições, claro, é sempre, bem irregular, pagaram 7 bi aqui, aí 2018, quase não fizeram, aqui entrou mais, gastaram mais 1.8 bi, mais, entrou 1.1 de vendas, normal, dá uma girada no patrimônio, então é isso, os caras geram bastante caixa, no momento, se a gente considerar as recompras, como payout, payout dele, total, para o shareholder, dá uns 30%, entre recompra e dividendo, e os outros 60%, eles estão crescendo, é bem aquilo, eu deixei naquele slide, é bem mais ou menos isso aqui, bem no meio aqui do target, eles estão de fato cumprindo, então, o cara olha, o brasileiro tem muito disso, dá muito foco para o dividendo, ele não consegue entender a empresa, se ela resolvesse, distribuir todo o operacional em dividendo, a 5 bi, vamos calcular o yield dela aqui, tem que ver quanto que ela vale, instantinho, termo o fichão, está valendo 180 bi, claro, ela subiu bastante, depois do que, tudo isso que a gente está vendo, mas ainda assim, está valendo 180 bi, quanto que a geração de caixa dela, a 5, que eu falei, ainda assim, não dá um yield alto, daria uns 3% de yield, mas por quê? Porque ela é cara, olha o price range ali, 50, porque a empresa está crescendo muito, tem margens excelentes, domina o mercado, ela tem um pacote completo, de uma empresa boa, o mercado não é trouxa, vai lá, o mercado tem muito menos competição dela, eu jogo o preço lá em cima, principalmente aqui, na pandemia estava 250, metade do preço, mas depois o pessoal vai vendo, a empresa está voando, precifica lá em cima, se fizer um desconto por depreciação, vai ficar uns 30 e pouco, o preço pelo fluxo de caixa operacional, já é ok, não é absurdo a precificação dela, mas é uma empresa cara, tudo tem seu preço, a gente está vendo aí, empresa excelente, modelo de negócio excelente, balança excelente, track recorde bom, tudo para continuar, mercado cobra caro, você vê que cobra bem mais caro, que as farmacêuticas, espera aí, já vimos, para ver, para encerrar a apresentação, vamos só dar uma olhada aqui, rapidinho, para eu fechar, uma farmacêutica que a gente viu, por exemplo, a América, está vendo, por que o mercado valoriza menos, das farmacêuticas, bom, claro, o porquê, a gente nunca sabe, mas possíveis motivos, segmento muito mais competitivo, são as 20 grandes farmacêuticas, brigando por medicamento, e tal, uma desenvolve, outra desenvolve concorrente, então, o risco de produto é bem maior, que o research and development das farmacêuticas, é muito maior, que o da termo, gastar bem mais, padrão de receita, então, o risco operacional delas, é bem maior, termo é muito baixo, ela gasta pouco de research and development, domina o mercado, concorre com pouca gente, sobra mais dinheiro, então, por isso que dá essa diferença tão grande, de precificação, tudo, como eu falei, tudo tem o seu preço, o senhor mercado, cobra muito caro, dessa incrível empresa, que é a Termo Ficha, não sei o que vocês acharam, coloca aí nos comentários, mas assim, é um modelo excepcional, modelo bom assim, o downside é aquela cara, ela não está crescendo 20%, mas, a empresa é muito redonda, então fica difícil, o mercado não cobrar caro, é isso pessoal, espero que eu tenha explicado, bastante para vocês, do negócio, mas sem também exagerar, e ficar muito técnico, acho que deu para entender, deu para entender, o porquê que ela é tão, porquê que ela é melhor, que as farmacêuticas, o negócio em si, tem muito menos competição, domina mais o mercado, tem um total addressable market, não muito maior, mas ela tem muito mais para crescer, tem muito share para ganhar ainda, ela tem um domínio lá, tem muita barreira de entrada, balança redondo, mesmo fazendo aquisições, ela não se endivida tanto, excelente, e é isso aí, o pessoal gosta muito da Illumina, falta dar uma olhada na Illumina, para a gente ver como é, mas deu para ver, que esse segmento aí, é um filézinho, dentro de healthcare, com certeza, Illumina, eu sei que tem os números bons, eu olhei por cima, não é bem o negócio da Thermo, mas comparável, talvez, então, parece que é um negócio, um negócio muito bom, e ela está muito bem posicionada, ela é um dos principais, beleza pessoal, então, consegui deixar menos de uma hora, tem essa vantagem aí, do vídeo gravado, não fica tão longo, acho que passamos bastante informação, analisamos a empresa, foi bem legal, semana que vem, já volta a live ao vivo, vamos ver o McDonald's, comprometi com o McDonald's, semana que vem, voltamos ao normal, vou ver se eu gravo um vídeozinho, para o final de semana, para vocês não ficarem, com síndrome de abstinência, isso aí pessoal, muito obrigado, para todo mundo, bem vindos, quem tem chego, recentemente ao canal, então, tem os vídeos no Brasil, vídeos do exterior, vídeos curtos, vídeos longos, reads, então, é isso aí que tem, assistam os vídeos que tem no canal, tem muito vídeo bom aí, não apenas os que estão sendo lançados, no momento, beleza pessoal, isso aí então, nos vemos ao vivo, terça-feira de novo, grande abraço para todo mundo, e até mais, tchau, tchau, e aí,